Galera, ao que parece, ao que parece não né, é real, soltaram um vídeo de ascensão do Ronin falando sobre o combate, na verdade é quase que um mini documentário, tá ligado? Porque tem aí quase 10 minutos e eu quero tá vendo isso aqui, já soltou aí eu acho que uns 2, 3 dias atrás, só que como eu estava em viagem eu não tive como ver, então guardei pra ver e reagir junto de vocês. A gente tá acompanhando, tá mostrando tudo que o gaming né, tende a oferecer e agora chegou a vez de falar sobre a luta, o combate, eu tô muito curioso, ansioso e feliz porque eles fizeram algo bem maior do que os últimos vídeos né, então vamos dar uma olhada juntos aí, beleza? Bora ver. Minha querida, 2 meses já passaram desde a minha última letra, tempo muda quando você não tem nada a fazer, enquanto eu senti e esperando nesta árvore, eu assisti na rua fora com grande intriga, ontem, eu vi uma coisa muito especial, um crow landa perto do meu ouvido, tentando japão a peça de por um futebol de pedaço, um criado para ir ложa de amadade. Esse criado de determinado aprendizado, tentando tentaram de pesquisa de mais vez e vez por mais de vez, mas é fino a forma que era muito curta e muito brilho. Uintensamente, o crow muda perdão, e o que eu acreditava foi dergatória. Mas, em me distorço, o crow muda de volta com uma botecura de luta. Este cunha do cunha, usou o futebol para deslod紹介 o comida e se livrar com a belação. Uma pequena vitória Mas me lembrou da nossa luta E que nós devemos adaptar Se nosso plano é de sucesso Alguns podem se abencar as armas e as táticas Mas não podemos ter medo de Embracar-los em busca de nossos objetivos Hummm Eita, caraca Que lindo, velho Vocês estão ligados que esse game vai abordar a transição Japonesa, onde os ocidentais Chegaram, mostraram ali O lance das armas de fogo Foi a mudança da Eu não sei falar zero certinho Não manjo disso, mas foi a transição Entre as armas brancas Os samurais, as espadas Para as armas de fogo E nós vemos que no combate desse game Nós usamos os dois Agora a gente está vendo o porquê O próprio protagonista abraçou Esses dois mundos E como o Bruce Lee falou Seja como a água Ele está falando aqui Seja como o corvo Tem que se moldar Para ganhar Ter uma pequena vitória Pô, legal Bacana Gostei da analogia Nossa, está bonita, hein, mano Olha lá Olha lá Eita, pega Olha lá Ele sacou Tipo um É uma arma de fogo Literalmente de fogo, né Olha lá, mano Desestabilizou o inimigo E aí sim ele ataca Que louco, isso O que é que eu tenho que fazer? As expressões dos personagens, a modelagem, tá muito bonita, né? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Olha lá, que louco! Já dá pra ver pela primeira vez o menu do jogo, olha lá, o mapa, as missões, os equipamentos, habilidades, estilos de combates, mano! Olha lá! Olha lá, ligações, enciclopédia e sistema, né? Configuração. Olha lá, katana. Peraí, ah, peraí, ó, aqui, ó, são as armas e aqui os estilos que a gente pode adquirir com cada uma dela, mano, olha lá, ó. E cada estilo tem um nome. E o que a gente pode fazer com isso? Olha que louco, velho! Caraca! Olha aí! Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha lá, ele começou com essa espada, polearma, não sei o que que espada é essa. Mas aqui tá o Shinto Munen Ryu, que é um estilo de combate com essa arma. Aqui estão, ah lá, o estilo Munen, o estilo Rukoshinto também. Olha que louco, mano! A gente sempre vê, né, em filmes, séries, animes, do Japão antigo, os caras falando, não, o meu estilo, não sei das quantas, não sei o que lá, irá derrotar o seu estilo, não sei o que, não sei das quantas, saca? E é real, mano, então eu achei que isso aí era só uma... não, existe, existiu, né? Esse lance de estilos mesmo, estilos de combate. Que louco, cara, que louco. Olha lá! O estilo que ele tá usando é esse segundo aqui. Katana, usando o estilo Rukushin Itohyu. Que isso, cara, que da hora, velho. E dentro desses estilos, nós temos diversos ataques, ó, diversos comandos. A história vai avançando, você vai avançando com ela, e aí sim, você não começa já com armas de fogo. Você passa a adquiri-las conforme isso vai entrando no Japão. E olha essa finalização, que louca, mano. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Nossa, que analisadoria. É um pouco travado ali o combate com armas, mas... Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, mano. Ele fez... Nossa, que da hora, velho. Ele fincou a espada no peito do maluco e meteu o tiro. Olha que louco. Olha que louco. Meteu o tiro. Olha lá, fincou a espada pra finalizar. ''Pou'' 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 A CIDADE NO BRASIL Foi criada uma realidade com um embasamento na história real, porém não segue a risca pelo que eu estou entendendo aqui. Uma grande parte do combate em Ronin se baseia em ampla variedade de ações. Tipo, se eu entendi bem o que ele falou agora há pouco, ele quer dizer que nem tudo é ali o livro didático explicando 100% e mostrando como eram as coisas na época. Algumas coisas, pelo que eu entendi, foram adaptadas. Se não foi isso que você entendeu, comenta aí. É um universo próprio, né? Para a ação, primeiro eu olho algo que seja humanamente possível. Legal. Legal isso. Ações que você pode realizar através de exercícios e treinamento. Essa rodadinha aí, não sei se é possível não, mas ok. Olha lá, em vez de pessoas simplesmente voando no ar, cutucada no TRIG, no TIGRE e o DRAGÃO, tá ligado? Legal, legal essa ideia dele, né? De fazer um jogo mais pé no chão dessa vez, né? A gente sabe que a Teen Ninja fez trabalhos incríveis com o Nioh, mas tem muita mitologia e tal. E aqui, pelo que eu estou vendo, até mesmo no combate, nas ações, nas animações, nos assets dos personagens, ele quer algo mais pé no chão e algo que um humano conseguiria fazer de verdade. Eu acho muito louvável isso, da hora pra caramba. Já ganhou ainda mais o meu respeito, mano. Legal, bacana. Não que eu não goste de coisas viajadas, eu adoro, mas tem coisas e coisas, né? Legal. Quero explorar o possível que os humanos consigam fazer depois de anos de treinamento. Ah, isso aqui eu vou ter que jogar em japonês, mano. Não vai ter como. Hiyoma Sakamoto. Opa, o que é isso? Pera aí, é um... É alguma coisa, é algum HUD específico onde a gente vê os personagens? Eu gostei disso aí, hein? Olha lá. Gostei, hein? Aliança Estabelecida, eu acho que é isso, né? É, é o Rise of the Ronin. Mano, esse cavalo só que não me desce. O cavalo desse jogo é feio demais, mano. Que coisa, né? Mano, tudo tá tão bonito, tão primoroso, mas o cavalo, mano, é aquele cavalo do Ezio lá em Assassin's Creed 2, tá ligado? Feio demais. É porque era maravilhoso, mas hoje... Ah, lá, o sistema de vínculo. Opa, peraí. O jogador trocou de personagem? Peraí, peraí. Ó, a gente tá jogando com esse cara aqui. Ah lá! Caraca, dá pra trocar. Quando você faz o vínculo com alguém, será que é isso? Você observa que o vínculo constrói... Ah, que legal! Dependendo do... Da aliança que você fizer, o personagem que você levar, vai afetar as técnicas, olha lá, que você pode utilizar. Então pode... Um exemplo besta, tá? É, digamos que a gente faça mais alianças com personagens japoneses mesmo, tal. Talvez nós usemos menos arma de fogo, o qual, ao contrário, se fizermos mais alianças com ocidentais, talvez nós consigamos mais habilidades e técnicas utilizando armas de fogo. Armas ocidentais, será que é isso? Que louco o cara, olha lá, preparação de combate... Ah lá, mano! Lista de aliado, olha a galera, meu Deus, mano! Olha a galera! E aqui tem, né, quais as habilidades de cada aliado, o seu laço, né, de ligação, de vínculo... As habilidades... Bônus de aliança, olha aí! Que legal, mano! Nossa, que legal! Cada aliado vai te permitir bônus de ataque, de ações, de técnicas específicas, como a gente pode ver ali, olha lá. Com o Ryoma, a gente tem o Hokushin Ito Ryu avançado, que é aquele golpe que a gente tava vendo lá atrás. Que o cara tava escolhendo e tal. Olha lá, tem um certo personagem que você trará uma vantagem. Esse cara, esse cara... Ah lá, mano, olha lá, ó! Esse Shinzaku Takasugi. Olha a porrada de coisa que esse maluco tem, mano! Que louco! Você também pode alternar entre personagens pra abordar essas... Olha lá, ó! Era isso mesmo que a gente tinha visto, ó! Realmente vai dar pra mudar de personagem entre o seu protagonista e o aliado que você tá levando consigo. Olha que louco! Combinação, olha lá, ó! Olha lá, mano, mudando, olha lá, que louco! Olha lá, trocou de novo! Que tu, mãe! eu tenho a chance de chegar a fazer. Tá vendo, cara? É, aqui é bem parecido com o Nioh, né? Você tem que saber o momento certo de atacar o inimigo pra não entrar nele quando ele tá dando um ataque e você vai levar, né? Então é bem ligeiro, bem cadenciado. O cara vai batendo, entre uma abertura e outra você vai avançando. Ele fez isso... Ó, aqui ele usou um ataque do inimigo pra dar um parry e se voltar contra ele, ó. Olha lá, veio, deu parry, mandou. Olha lá, tá vendo, ó? Aqui ele errou. Ele deu um ataque... O inimigo deu um ataque, ele entrou no tempo errado, tomou o segundo ataque do inimigo. Aí ele esperou, atacou, saiu fora. Cadê um bagulho lá de veneno, sei lá, ele mandou no maluco. Mano, que louco. Uh! Cara! Fiquei mais animado. Nossa, mano! Mano, esse lance, cara, de você estar sobrevoando o maluco, cair em cima dele, finalizando, é lindo demais. Nossa, isso é muito lindo, cara. Próximo capítulo é A Causa. Nossa, galera, não vou mentir pra vocês, não. Gostei disso aqui, viu? Caraca, eu acho que foi o primeiro conteúdo que eles fizeram, de tudo que eles mostraram pra mim até agora, nessa seriezinha que eles estão fazendo aí e tal. Esse aqui, mano, eu acho que foi o primeiro que realmente me deixou assim, tipo, uau! Caraca, velho, que vontade que deu de jogar isso aqui, hein? Tá bonito, tá muito bonito, aparentemente tá gostoso, só preciso saber se realmente vai ter impacto e tal, e isso aí a gente vai saber jogando só, mas isso não desabona. Se for igual o Nioh, já tá bom demais pra mim. E eu gostei, cara, das inovações que eles trouxeram aqui, todo esse lance de você poder atacar com o cara, botar a ação pra outro cara continuar, voltar de novo pro anterior, e isso eles mostraram só um exemplo, né? Tem um monte de vínculo, cada personagem vai conseguir fazer a sua variação junto do protagonista, né? Diferente e tal. E orra, mano! Isso é lindo, fora a questão das posturas e dos estilos de combate, né? Cara, hypei mais, tirando o cavalo manco, tirando aquele cavalo esquisito, mano, tá bonito, o jogo tá brilhando, e dia 22 de março ele chega pra que a gente possa conhecer. Dá a sua opinião aí, o que você achou desse vídeo, dessa parte, né, desse documentário que eles estão fazendo, a parte sobre o combate e tal. Curtiu? Não curtiu? Achou defeito? Achou lindo? Comenta aí, tá bom? Valeu demais! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!